A Direção Nacional dos Transportes Terrestres ainda não distribuiu o cupom de combustível da segunda fase aos transportes públicos, por aguardar-se ainda a decisão do Governo. A primeira fase da implementação do subsídio de combustível começou a 10 de julho e terminou a 31 de julho. Entretanto, a segunda fase da implementação do subsídio de combustível iniciou-se esta segunda-feira, mas a Direção ainda não distribuiu o cupom aos operadores de transportes públicos, por aguardar-se ainda a decisão do Governo. O chefe do Departamento Rodoviário e Tráfico, Ernesto Amral, disse que a Direção Nacional dos Transportes Terrestres vai anunciar em breve a distribuição do cupom. Entretanto, mais de 4 mil operadores de transportes públicos que beneficiam o subsídio do Governo. Cada viatura beneficia diariamente 5 litros durante 3 meses. São 18 postos de abastecimento em todo o país que se encarregam da implementação do programa. O Executivo alocou 1 milhão de dólares americanos para a implementação do subsídio de combustível. Ezequiel Freitas Holandino vai chegar na reportagem. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva no canal RTTL e se inscreva no botão de notificação. Se inscreva no canal e ative o notificação para o comentário, se inscreva no canal e ative o notificação para a mídia social Siraceluk.